Thiago, já bota na frente, o desvio, o toque contra no travessão e Mendola dentro! Gol! Do Galo, do Galo, do Galo! E é do Jack, fede a gol, hein? A bola bateu no travessão, depois o toque pra ele dentro da área, joga pra rede! O Atlântico sai na frente, cedo, cedo, Galo de Erechim, abre o marcador no clássico, Gé, número 9! Um para o Atlântico, zero, Carlos Barbosa! Deixar o Gé livrinho, tá de brincadeira! De novo o lance, perna direita, o goleirão sentiu só o vento passando! Gé, número 9, assina! Assina que o gol é seu! Pode pintar o segundo, autorizado, correu pra bola, Serginho, perna esquerda, bate pro gol lá dentro! Gol! Do Galo, do Galo, do Galão! É do Atlântico! Serginho! Mãe, amo você, mãe! Mensagem de amor pra mamãe, isso é muito lindo, rapaz, me emociona, me emociona isso aí! Gol do Atlântico, dois a zero! Assina, meu garoto! Assina, Serginho! Assina que o gol é seu! Agora Galo, dois, Carlos Barbosa, zero! Autoriza o árbitro, trocou o goleiro! Correu, Fernando, bateu lá dentro! Gol! Gol da Laranja Mecânica! Fernandão, Fernandão! Manda o seu recado, porque o gol você já fez! Joga a bola pro fundo do gol, diminui, Carlos Barbosa, tapa! Tapa bonito na bola pra tirar do goleirão! Carlos Barbosa diminui, tá no jogo! Assina, Fernando! O Pedro, Fernando, correu pra bola, perna direita, bateu lá dentro! Gol do Carlos Barbosa! E é do Fernandão de novo! Que tiro foi esse? Que bola teleguiada! Incrível! 100% de aproveitamento no tiro livre, empato clássico, Carlos Barbosa deixa tudo igual! Agora dois pro Galo! Dois, Carlos Barbosa, assina, Fernandão, vai! Assina que o gol é seu! Característica do técnico Raup! Olha o Alain, ataque pro gol lá dentro! Gol! Gol do Galo! É do Galão, do Galão, do Galão! Rick! Eu falei, cara, eu avisei, não avisei! Tem jogadinha ensaiada e o Rick só desviou matando o goleiro Pedro! Tá na frente de novo, o Galo! O Alain ganhou todo mundo! Menos o Rick, porque tava o quê? Tava o quê? Tava combinadinho! E ele joga pro fundo do gol! Tá de novo na frente, o Atlântico, Rick, número 11, assina! Aí pra bola o Alain! Autorizado! Tocou pra trás, limpou! Serginho bateu pro gol lá dentro! Gol! Gol do Galo, do Galo, do Galo, do Galo, do Galão! Abre de novo vantagem de dois! E o Serginho tá de brincadeira, Serginho! Amplia a vantagem! É o quarto gol do Atlântico! Tá de brincadeira o Galo! Quatro pro Atlântico, dois! Carlos Barbosa! O Serginho, o último a tocar foi o Géca! O último a tocar foi o Gé! Então assina, Gé! Assina! Que o gol é seu! Aí o Pedro perdeu o Suelton! É agora o Suelton! Suelton lá dentro! Gol! Gol do Galo, do Galo, do Galão! Respeita, Galão! Suelton com gol aberto! Marco quinto do Atlântico! Agora foi, né, Suelton? Diz aí, ó! Tirou um piano das costas, hein, Suelton? Suelton número 22 na roubada de bola! Um, dois, três, quatro, cinco pro Atlântico! Dois pro Carlos Barbosa! Assina, Suelton! Que gol suado, hein? Assina que o gol é seu! Tem gente acompanhando o futsal! O Alan bateu! Que balaço! Que que é isso? Que foguetaço! Um canhão do Gé! Tá de brincadeira! Uma bazuca do Gé fuzilando o goleiro! É o gol mais bonito da noite! Na dancinha do Gé! A galera aplaude de pé! Uma pintura no caldeirão do Galo! Gé número 9! Eu quero ver de novo! Bota logo esse replay, meu garoto! Um foguetaço! Levantou o Alan do jeito que veio! Soltou o canudo! Gé número 9! Caneta de ouro pra você! Assina que a obra de arte é sua! Fua!